Felicidade É uma cidade pequenininha, é uma casinha, é uma colinha, qualquer lugar que se unida, quando a gente quer amar. Se a vida fosse, trabalhar só no ensino, fazer menino ou menino, é difícil marcar. Muito difícil, liberdade e precipício, fazer pão, mas é tudo isso, fazer por me namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo e meu sorriso, sem dançar, sorrir e o botão no mar. Se a vida fosse, fazer pão, mas é tudo isso, fazer pão, mas é tudo isso, fazer pão, mas é tudo isso, fazer pão, mas é tudo isso. Felicidade 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 Que se ilumina, quando a gente quer amar Felicidade, é uma cidade pequenina É uma casinha, é uma colina Qualquer lugar que se ilumina, quando a gente quer amar Que se ilumina, quando a gente quer amar Que se ilumina, quando a gente quer amar